Endividamento das famílias brasileiras segue atingindo recordes. Entenda as causas e os efeitos na vida do consumidor e na economia brasileira, agora no Cashless. Vamos lá, Bruna, vamos explicar para o pessoal de casa o que está acontecendo, dar aí o cenário, dar o contexto, dar um pouco dos números. A gente olha aí, o fechamento de 2021, quando deu aquele primeiro recorde do endividamento das famílias, esse é o momento que a gente para para poder explicar para o pessoal de casa qual a diferença entre endividamento e inadimplência. Endividamento, a gente está falando de compromissos de pagamentos futuros. Então, são compromissos que você tem para poder pagar uma determinada quantia de dinheiro que vai vencer no momento futuro da vida. Os exemplos são dos mais diversos, mas o que a gente mais conhece é o cartão de crédito, mas tem também empréstimos, tem contas, gás, luz e prestações, prestações de carro, prestações de casa, tudo isso são dívidas. Quando alguma dessas dívidas está em atraso, aí que é inadimplência. Então, tem uma diferença entre endividamento e inadimplência. O que os dados estão falando para a gente agora mais recentemente? Quando em 2021 falaram, olha, o nível de endividamento chegou no recorde, a gente estava falando de 70%, mais ou menos, 70%, 71%, que já foi um recorde à época. E a gente tem ultrapassado esse recorde consistentemente. Teve uma pequena perna agora em junho, mas consistentemente a gente tem aumentado esse nível de endividamento e consistentemente a gente tem aumentado o nível de inadimplência das famílias brasileiras. Chegando agora em julho, mais recentemente, em próximo de 80%. 78% do nível de endividamento, 29% de nível de inadimplência. São números relevantes, são números altos. A gente sempre tem que falar que endividamento nem sempre é uma coisa negativa, porque, naturalmente, parte do normal é você se endividar, parte, inclusive, da economia normal é isso. O nível de inadimplência já é um indicador mais complicado, digamos assim. Só para a gente ter um pouco da noção, por que teve essa perna em junho, teve uma pequena redução em junho? Acho que já pode ter, pelo menos, estudos nessa direção que teve uma certa evolução no mercado de trabalho, dado que o Covid já vinha dando uma redução e as restrições acabaram reduzindo. Então, você teve um aumento do nível de trabalho, de possibilidades e postos de trabalho e algumas medidas temporárias de suporte à renda, pelo menos o efeito cumulativo delas. Os saques do FGTS, antecipações 13º e próprio Auxílio Brasil. Só que, para a gente pensar um pouquinho do que está acontecendo, por que teve o repique agora em julho? Alguns fatores você vai poder elaborar um pouquinho mais sobre eles, mas, primeiro, qual é o perfil desse empregado que o mercado de trabalho está absorvendo? Basicamente, é um perfil com menor nível de escolaridade, e muito focado em informalidade. Isso traz impactos na gestão de finanças do orçamento pessoal. Então, isso também acaba tendo um impacto nesse nível, tanto de desvidamento como de inadimplência. E aí, o vilão de sempre, a gente já vem falando aqui, de forma reiterada aqui no canal, o pessoal vai ouvir a gente, já ouviu falar sobre isso. Inflação, como você tem esse impacto inflacionário de alguma maneira comprimindo os rendimentos, ele também tem um impacto direto nessa organização do orçamento familiar, na organização dos gastos familiares. Mas eu queria até te ouvir mais sobre isso. É, porque vale elaborar por quê, né? Por que esse endividamento está tão alto? Por que ele está subindo tanto? E acho que também qual é o perfil desse endividamento? Porque é o que você falou, não necessariamente é uma coisa ruim as pessoas terem dívidas. E aí, no caso, assim, quando você vai ver, ah, ok, é um cenário de múltiplas causas, mas eu acho que o que tem chamado mais atenção é toda a questão do cenário macroeconômico mesmo. A gente está num momento de baixa atração da atividade econômica, a renda média dos trabalhadores chegou ao menor nível na série histórica do IBGE, iniciado em 2012. Então, 10 anos de série é o menor nível de renda. Então, tem isso, né? O desemprego deu uma diminuída, mas o perfil dos trabalhos foi informal, remuneração menor, a inflação está alta, corroendo o poder de compra. Então, acaba que os possíveis ganhos, uma melhora ali no indicador de desemprego, acabam que, do ponto de vista do endividamento, da capacidade das famílias de cumprirem com seus compromissos financeiros, diminui de qualquer forma, né? Então, a gente tem uma inflação alta, a renda está caindo, as pessoas não estão dando conta de pagar o básico, né? Então, a gente vê um cenário que o Brasil voltou para o mapa da fome, né? Então, as pessoas não conseguem cozinhar com gás, as pessoas estão tendo que usar lenha, teve um aumento na população de rua. Tudo isso tem relação com o endividamento, quando a gente vê que o endividamento que a gente fala, ah, não, é um endividamento normal, é a pessoa, pô, ela financiou um apartamento, uma casa, ela comprou um carro, ela usa o cartão de crédito tendo como pagar para gastos, ah, férias, algumas coisas assim. Mas as pessoas estão se endividando para comer, para gastos muito básicos. É um perfil de endividamento que começa a ligar um alerta, né? De que para a economia aquilo não é, tanto para a economia aquilo não é um problema, como para o dia a dia das pessoas, né? Elas não estão conseguindo, com a renda delas, comer, então elas se endividam para conseguir comprar, fazer a compra do mercado. É aí que fica problemático. Então, você tem um cenário macroeconômico bem problemático, né? Então, não ajuda, contribui para esse aumento do endividamento, que mesmo com a taxa de juros subindo, as pessoas continuam se endividando. Normalmente, você pensaria que, ah, não, as pessoas vão parar quando é um cenário comum, né? É para diminuir. Mas, como as pessoas estão se endividando para gastos muito básicos, para, basicamente, subsistência, elas continuam se endividando, e isso piora ainda mais o perfil de endividamento, porque elas estão se endividando a um juros maior. Então, assim, acho que a principal causa, né? Quando a gente vai falar, é a conjuntura macroeconômica, é essa situação de aumento da pobreza, de perda de renda. Acho que é importante falar, né? As pessoas estão pobres. Então, elas estão buscando alternativas para conseguir fazer, para conseguir comer, para conseguir pagar conta. Tem um outro elemento, que é uma, enfim, tipicamente associada a alta de endividamento, que é a falta de educação financeira. Então, as pessoas não entendendo os produtos de crédito, não entendendo como funciona o parcelamento do cartão de crédito, que tem nos juros muito altos, não entendendo como funciona um cheque especial. Mas é aquilo, né? Tem até um meme famoso ali da série Atlanta, né? Que o Childish Gambino, né? O personagem dele fala, as pessoas estão muito ocupadas tentando não ser pobres, né? Elas precisam comer hoje, elas não precisam comer em setembro, quando vão falar de investimento. Então, assim, a questão da educação financeira, ela acaba entrando em um cenário tão grande de desemprego, de inflação, de pobreza, de perda de renda. Ela entra como um complementar, né? Olha, as pessoas não, além disso tudo, elas não entendem os produtos financeiros e elas acabam fazendo escolhas que tornam esse perfil de endividamento pior. Então, assim, são múltiplas causas e é importante entender qual é o perfil de cada uma. Eu acho que quando as pessoas falam, ah, falta educação financeira, é muito automático as pessoas pensarem, ah, não, estão dizendo que pobre não guarda dinheiro, não sabe guardar dinheiro, não é isso. Educação financeira nenhuma vai resolver o problema da pobreza, mas entender os produtos de crédito, não entender eles, na verdade, né, tem feito com que se entre numa bola de neve bem problemática, assim, de além da pessoa estar se endividando basicamente para coisas básicas, ela está fazendo escolhas que criam mais problemas financeiros para ela no futuro, né? Então, é uma situação difícil. Na verdade, quando você tem esse endividamento com níveis problemáticos, né, você tem uma série de consequências na economia, de uma maneira mais, assim, específica, né, e também nas relações pessoais, né, que é uma coisa que a gente não fala tanto. Quando você olha para esse endividamento maior, como a renda que sobra, ela é menor, né, naturalmente, né, você tem uma demanda total menor também. Isso faz com que as pessoas tenham menos renda disponível para poder gastar em várias coisas, né, e isso acaba tendo um impacto do desaquecimento da economia. Essa é a parte que a gente já fala bastante, já sabe, já tem muita coisa, tem muito paper, notícia, né, é uma parte muito falada. Tem uma outra parte que também é muito relevante, que é essa relação entre saúde financeira e saúde mental, que até gerou uma pesquisa recente feita pela Serasa, né, em parceria com a Opinion Box, que teve uma visão um pouco mais macro sobre o perfil do brasileiro que está endividado. E aí, os números são, eles, nesse caso, algumas vezes eu falo para o pessoal que escuta a gente que são situações que me surpreendem, aqui não me surpreende, eu só não tinha visto o número antes na minha vida, né, mais de 88% dos consumidores têm vergonha das dívidas, né, das contas atrasadas, um percentual tão alto quanto 85% têm insônia, dificuldade para dormir por conta dessas dívidas, e um percentual, assim, nada desprezível, 60% dos consumidores foram entrevistados, falam que as dívidas impactam o relacionamento com familiares, com amigos, com todo o círculo, né, de contatos que ele tem. E aí entra o ponto que você falou sobre a educação financeira, né, que é uma das poucas, uma das possibilidades, na verdade, que você tem para você buscar algum tipo de solução para isso, as pessoas precisam saber. E a gente tem dados, né, que o Brasil vem evoluindo nesse aspecto, né, tanto que o brasileiro vem sabendo lidar com o cartão de crédito de uma forma mais eficiente nos últimos anos, mas isso não significa que dado um cenário de desvidamento mais pesado que é o que a gente tem visto, é que ele não tenha dificuldade de poder fazer esse movimento. Dito isso, né, a educação financeira é sim um movimento que precisa acontecer e se aprofundar, a gente tem falado sobre isso aqui no canal, né, o Banco Central tem várias medidas de cidadania financeira e de educação financeira para tentar buscar soluções para poder lidar com isso e o próprio setor privado também vem se preocupando bastante em tentar evitar, assim, níveis de endividamento que não são, digamos assim, deletérios. É, e assim, uma coisa que, quando a gente fala, né, isso da solução de educação financeira ou do endividamento que não é um endividamento problemático, vale mencionar também essa questão do corte de renda, né, porque esse endividamento que a gente está vendo alto, o endividamento das famílias de alta renda subiu também, mas aí já subiu naquele perfil que é considerado um endividamento natural, né, ou saudável, que você está endividado porque você compra coisa no cartão de crédito, vai pagar daqui a um mês, tudo bem, isso teve associado ao retorno da pandemia, então as pessoas estão voltando a viajar, férias, isso aqui, quando você pega, aumentou o endividamento das famílias de alta renda, não foi nesse perfil problemático, né, então acho que tem essa questão de que tipo de endividamento estamos falando e aí o endividamento que está problemático, né, que está causando esses problemas de saúde mental e de, enfim, além de saúde financeira, é do, das famílias mais pobres, né, e aí quando você fala, né, acho que até bem legal quando você fala, tem as iniciativas do governo, tem as iniciativas do setor privado, tem iniciativa de produção de conteúdo, então quando a gente vê canais grandes como da Nath Finanças que são voltados para a educação financeira desse público, né, acho que para quebrar um pouco a ideia de que educação financeira é uma coisa, ah não, é só para rico, não, é importante que as pessoas entendam e tenham ferramentas, né, para poder fazer escolhas que não deixem elas ou minimizem, né, enquanto não tem outro tipo de solução essa angústia, mas soluções, assim, para o problema de endividamento, não do ponto de vista do entendimento, né, a pessoa entender, ela pode minimizar, ela pode administrar um pouco melhor, mas se ela não tiver a renda também não vai ser o que vai, não vai ser a bala de prata, então quando a gente vai olhando as medidas que estão sendo tomadas, né, a gente viu algumas medidas que foram bastante consideradas de curto prazo, né, pelos especialistas, então quando a gente vê, ah, o auxílio indo até dezembro, ou liberar o FGTS, são medidas que de fato, por exemplo, num primeiro momento ajudaram, mas foram consideradas de curto prazo, inclusive logo depois voltou a aumentar, porque, né, o que se fala que é necessário, é engraçado, né, porque não é difícil dizer o que precisa, é muito mais difícil executar, né, então quando a gente fala, ah, não, o que precisa de A, B, C e D, parece, nossa, é muito fácil, vai lá e faz, o problema costuma estar mais até no como, mas em geral é isso, é ter essas iniciativas de educação financeira junto de políticas de assistência social, foco em melhorar o mercado de trabalho, não meramente diminuir o desemprego, mas melhorar a qualidade dos trabalhos gerados, combater a inflação, que tá corroendo o poder de compra, todas essas medidas, elas são relativamente conhecidas, assim, ah, é isso que tem que fazer, a gente tem uma dificuldade aqui no Brasil de executar elas, principalmente, a gente tá em um cenário, né, de ano eleitoral, então é mais difícil ver esse tipo de política de forma mais estável, mas enquanto não tiver, né, enquanto as pessoas não tiverem renda, pra não precisar se endividar com coisas básicas, enquanto elas não tiverem conhecimento dos produtos financeiros, pra na hora de usar produtos de dívida, fazerem escolhas positivas e que não prejudiquem a saúde financeira delas, vai ser muito difícil a gente sair desse cenário, né, a gente tem que, vai ter que dar algum jeito de equilibrar as duas coisas, e aí, pra acompanhar e ver se a gente vai conseguir fazer isso ao longo do ano, ao que vem, pra frente, vocês vão ter que se inscrever no canal, ativar o sininho, continuar acompanhando o Cashless, porque a gente vai continuar fazendo essa atualização pra você. Isso aí, clica no sininho.